Por toda minha vida, ó Senhor te louvarei, pois meu fôlego é tua vida e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel e me tira desta cova e me leva até o céu. Já de fogo e terremotos, tento um corte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Muda as ordens às estrelas e ao mar os teus limites. Eu me sinto tão seguro. No teu colo, ó Altíssimo. Não há perro, nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doença, nem tua paz. Que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou. Pois tua palavra é pura, escudo para os que nele vêm. Não há perro. 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 Obrigado.